De coração, irmão, quero te declarar a paz Que vem de Jesus e vale muito, muito mais Mais do que ouro ou outro metal Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial A Graça e a Paz, estamos conversando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Novo Friburgo Seja bem-vindo, que bom poder ter mais uma oportunidade de conversar com você De poder estar com você e levar um pouco de edificação da parte da Palavra do Nosso Deus até a sua casa Querido, hoje nós vamos dar continuidade e, na verdade, encerrar a nossa série sobre a raza menor e as sete igrejas do Apocalipse Um território, uma terra, um lugar muito especial Onde a prova é o Senhor que a história do cristianismo começasse a ser contada A primeira base missionária, as primeiras igrejas Os primeiros avanços de expansão da fé que surgia naquele primeiro século Baseado na vida, na morte e na ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo E eu quero convidar hoje você para conhecer mais três cidades, mais três igrejas que receberam cartas de Jesus Nessa série nós falamos sobre lugares importantíssimos Como Éfeso, a primeira carta dirigida a uma igreja de nazi menor, uma cidade importantíssima Falamos de Laodiceia, uma cidade rica e abastada Falamos de Pérgamo, um colosso da arquitetura antiga Falamos de Sardes, uma cidade muito interessante Falamos de outros lugares onde não foram enviadas cartas para esses lugares Mas cidades importantes como Colossos Conhecemos um pouco da cidade de Herápolis Conhecemos a Capadócia, um lugar extraordinário De uma arquitetura natural muito interessante Cenário e palco de um cristianismo resistente a toda a perseguição do Império Romano Falamos de Constantinopla Que antes tinha sido Bizâncio e depois se tornou Istambul A única cidade bicontinental do mundo Tudo isso está nessa série que nós fizemos aqui da Ásia Menor E as igrejas do Apocalipse Hoje nós vamos falar sobre três cidades, três igrejas Que nós não temos muito para se falar e se mostrar sobre elas Porque são cidades que foram absolutamente destruídas E reconstruídas E muito pouco ficou sobre essas cidades Hoje nós vamos falar sobre Esmirna Vamos falar sobre Tiatira E vamos falar sobre Filadélfia Filadélfia é uma cidade muito interessante Onde Jesus direciona uma carta para ela Esmirna, uma cidade que me impactou profundamente E no segundo bloco nós vamos falar sobre a igreja em Tiatira Então que Deus possa nos abençoar Eu quero começar falando sobre a igreja em Filadélfia Filadélfia era uma cidade importante Uma cidade onde viveu Lídia, vendedora de púrpura Registrada no livro de Atos dos Apóstolos Uma cidade que eu vou explicar aqui Que traz uma ideia de destruição, de reconstrução Uma ideia de escolhas que nós temos que aprender a fazer na nossa vida Uma cidade que foi construída por um rei Que dedicou essa cidade a seu irmão Ao amor que ele tinha por seu irmão Daí a origem da palavra Filadélfia Filamor, Delfos, irmão Filadélfia é amor de irmão Então uma cidade que fica ali na Turquia E foi palco de muitos acontecimentos E houve uma igreja que viveu ali Uma igreja que teve que fazer decisões Nem sempre fez as decisões certas Eu quero convidar você a refletir rapidamente Sobre o que Jesus disse para essa igreja em Filadélfia Eu gostaria que você guardasse essa palavra Porque a palavra que Jesus direciona à igreja em Filadélfia É uma palavra muito pertinente ao meu dia Seu dia, ao nosso tempo Eu espero que ela abençoe muito a sua vida Confira aí a mensagem que eu gravei Lá na cidade de Filadélfia A graça é a paz Estamos agora na cidade de Filadélfia Na igreja de Filadélfia É uma igreja que foi totalmente destruída Uma cidade que foi totalmente destruída As únicas ruínas, as poucas ruínas que nós temos de Filadélfia Estão aqui Nesse lugar onde era um templo cristão Dedicado a João Aqui nessa pedra nós temos o busto de Lídia Vendedora de Púrpura Que se encontra no Largo dos Apóstolos Que esteve por aqui Essa cidade, ela tem uma palavra Deus tem uma palavra para ela Jesus tem uma palavra para ela É uma cidade que foi destruída muitas vezes Uma cidade que foi totalmente arruinada A cidade foi criada em 155 a.C. Por Átalo III Que deu em homenagem a seu irmão O nome da cidade Filadélfia significa filos em grego Amor, Délfios, irmão Então Filadélfia É a origem dela E a palavra que Deus traz aqui Lá em Apocalipse 3, parte do verso 7 É que a porta que Ele abre Ninguém vai fechar Existem muitas coisas na nossa vida Que não parecem querer andar Existem coisas que parecem impossíveis na nossa vida Mas o que Jesus disse a essa igreja aqui Que vivia um contexto de destruição É as portas que eu abro Ninguém fecha E o que eu fecho Ninguém abre Então esteja no centro da palavra de Deus Esteja no centro da vontade de Deus Para aquilo que Ele abrir diante de você Você poder andar E aquilo que Ele fechar Você se contentar Porque muitas vezes Nós queremos insistir Em portas que Deus está fechando E não estamos querendo seguir Nas portas que Deus quer abrir Essa igreja foi totalmente destruída Não tem mais nada Então Para que a sua vida não seja destruída Aprenda A andar pelas portas que o Senhor abre E desistir Daquelas que Ele fecha Para isso Você precisa ter comunhão Com o Deus Todo-Poderoso Ele dá uma garantia para você E uma grande oportunidade Para que você seja Benção Aonde você estiver Essa igreja foi criada Para ser uma porta De evangelização A toda essa região E Ela não soube aproveitar Essa oportunidade Que Deus possa fazer Diferentes na sua vida Que você possa aproveitar As oportunidades Deus te abençoe Em nome de Jesus Essa é uma mensagem Importantíssima A porta Que Jesus abre Ninguém fecha E a porta Que Ele fecha Ninguém pode abrir Que possamos aprender A viver isso Em nossas vidas Irmãos Uma segunda cidade Que me chamou a atenção A qual Jesus também Direcionou uma carta Para ela Foi a cidade de Esmirna A cidade de Esmirna Primeiro me causou Uma decepção Porque não havia Nenhuma ruína Não havia nada Para fotografar Não havia nada Para registrar Não havia nada Para se falar Não ficou o risquício Da igreja E nem da velha cidade Que outrora Foi uma grande cidade Considerada Uma das mais belas cidades Da Ásia Menor A cidade de Esmirna A cidade de Esmirna Cresceu A cidade de Esmirna Frutificou A cidade de Esmirna Se tornou uma grande cidade Com mais de um milhão De habitantes Nos dias de hoje E eu fiquei pensando Depois que A igreja de Esmirna Foi a única igreja Das sete igrejas Do apocalipse Que não recebeu Nenhuma Advertência de Jesus É interessante Que não há Não há ruínas em Esmirna Não há nenhum tipo De risquício De morte Foi uma cidade Que viveu Foi uma cidade Que cresceu Evidentemente Com a ascensão Do império Turco Otomano Todo O cristianismo Foi apagado Não apenas De Esmirna Mas de toda a Turquia Todo o vestígio Cristão Foi apagado O país Hoje é um país Praticamente Totalmente Islâmico Islamizado Não foi assim O passado Era uma Base cristã Capadócia Constantinopla Foram dois centros Referenciais Do cristianismo Na Ásia E eu fico pensando Sabe Como que aquela cidade Não morreu E viveu E foi ali A base De uma igreja Viva Pertinente Uma igreja Relevante Que testemunhou Foi para essa igreja Que disse O Senhor Jesus Ser fiel Até a morte E dar-te A coroa da vida E essa coroa da vida Eu penso Que de alguma maneira Foi estendida Também Para a cidade De Esmirna Eu penso Que igrejas Precisam ser relevantes Para as cidades Eu fico pensando Nessa pandemia Sabe Igrejas fechadas E a pergunta é Qual é a diferença Que as igrejas fechadas Têm feito Para Friburgo Eu não me refiro Aos membros da igreja Eu não me refiro A comunidade cristã Mas Qual A relevância Das igrejas Hoje dentro da cidade A igreja fechada A cidade tinha que Clamar Para a igreja estar aberta As igrejas Deveriam ser Mais abençoadoras Da cidade Né Então eu gravei Uma pequena mensagem Lá Em uma ruína De uma casa velha Que não tem nada a ver Com o primeiro século Mas Uma mensagem Sobre a igreja de Esmirna Acompanhe aí Por favor A graça e a paz Hoje eu quero falar Sobre a igreja em Esmirna Uma igreja situada Em uma cidade Que tinha como característica Ser A mais fiel A Roma A cidade mais fiel De Roma E a igreja O desafio De ser a igreja Mais fiel A Cristo Havia fidelidade A essa igreja O preço dessa fidelidade Era morrer Nenhuma igreja Teve tantos mártires Como a igreja em Esmirna Em uma só feita Mil e duzentos cristãos Foram atirados Do Monte Parcos Para serem mortos O bispo dessa igreja Policarpo Discípulo de João Foi queimado Em praça pública Por permanecer fiel a Cristo Foi pra essa igreja Que Cristo disse Ser fiel até a morte E dar-te-ei A coroa da vida A coroa da vida É dar àqueles Que enfrentam o mundo Que desafiam o mundo E que permanecem Fieis a Cristo A igreja de Esmirna Era uma igreja Que sofreu Que foi perseguida Mas que alcançou No Senhor A vitalidade Aquela igreja Tinha uma característica Ela era uma igreja pobre Dentro de uma cidade rica Esmirna Era conhecida Como a mais bela Cidade da Ásia Menor E a igreja A mais amarga O nome da cidade Esmirna Que significa amargo Era a realidade Da vida daquela igreja Era amargo Ser cristão em Esmirna Mas a essa igreja Jesus não fez Nenhuma advertência Nenhum tipo De advertência O Senhor fez Apenas elogio Pela sua fidelidade Pela sua integridade Diante do Senhor E ela foi fiel Mesmo diante da morte E o Senhor deu pra ela A coroa da vida Talvez a sua vida Seja difícil Seja amarga Mas não há preço Maior nesse mundo Para ser pago Se não esse E não há prêmio Maior nesse mundo Do que a coroa da vida Esmirna era rica Mas Jesus olha Pra essa cidade E fala Você é pobre Jesus olha Pra igreja Que se considerava pobre E diz Você é rica Diferente de Laodiceia Que era rica A cidade em Esmirna Era rica Mas a igreja era pobre E Jesus olha pra ela Com uma grande riqueza Sabe Não há ruínas em Esmirna Você está acostumado A ver alguns vídeos meus Nas ruínas Mas aqui não tem ruínas Porque a cidade não morreu A cidade cresceu A cidade aconteceu E eu desejo Que a tua fidelidade Permita você viver O melhor de Deus Na sua vida Que Deus abençoe você Rica e abundantemente A graça e a paz Vamos a um breve intervalo E voltamos com o programa Graça e Paz Mais do que tudo A paz de Cristo é especial Você não aprendeu a falar inglês Deixou que a falta de tempo e dinheiro Virassem obstáculos para não ir além Mas agora você vai conseguir Call a Wizard A metodologia Wizard Vai além da sala de aula Te acompanha 24 horas por dia E te faz se sentir seguro Acredite na escola comprometida Com você e seu aprendizado Wizard Você é bilingüe Mais do que tudo A paz de Cristo é especial Estamos de volta com o programa Da igreja Presbiteriana Central de Nova Nossa última igreja A última igreja que nós vamos considerar aqui A igreja de Tia Tira Uma igreja que viveu um contexto muito interessante Com o tempo que nós estamos vivendo Vivemos em um tempo que nós ouvimos muitas coisas Há uma grande sinuca de pico sendo construída Para colocar os cristãos em situações de escolha Onde nós não teremos outra opção A não ser sacrificar A realidade da igreja em Tia Tira Era uma realidade muito triste E eu tenho plena correcção De que nós caminhamos Para repetir Tudo o que Tia Tira viveu Vamos viver um tempo Onde ser cristão Não vai ser mais uma moda Infelizmente vivemos um tempo Onde o cristianismo tem se tornado uma moda Uma modinha As pessoas escolhem uma igreja hoje Baseadas em padrões Em estilos Eu gosto de igreja assim Eu gosto de igreja assado Eu gosto de igreja desse jeito Eu gosto de igreja que canta muito Eu gosto de igreja que dança Eu gosto de igreja que chora Eu gosto de igreja que é mais séria Que é mais litúrgica Tia Tira me ensina Que ser cristão vai muito além disso Tia Tira me lembra O que o apóstolo Paulo disse Para os romanos capítulo 12 Rogo-vos, pois irmãos Que apresenteis o vosso corpo Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus E o tempo da apostasia está chegando O tempo da tribulação está chegando E ser cristão Daqui para frente Será imperativo que Nós apresentemos o nosso corpo Como sacrifício Vivo, santo e agradável a Deus Pensa nisso Reflita sobre isso E tenha coragem E entenda que vale a pena Viver essa fé Vamos então conhecer um pouco Da igreja Lá em Tia Tira Ou um pouquinho das ruínas Que sobraram Desse lugar Carta Nosso Senhor Jesus Cristo A igreja em Tia Tira Ao anjo da igreja em Tia Tira escreve Estas coisas diz o Filho de Deus Que tem os olhos como chama de fogo E os pés semelhantes ao grão espolido Com essas Tuas obras E o Teu amor E a Tua fé E o Teu serviço E a Tua perseverança E as Tuas últimas obras Mais numerosas do que as primeiras Tenho, porém Contra Ti O tolerares Essa mulher de Isabel Que a si mesma se declara Profetiza Não somente Ensine Mas ainda seduza Os meus servos A praticarem a prostituição E a comerem coisas Sacrificadas aos ídolos Dá-lhe tempo Para que se arrependesse Dá-lhe tempo Para que se arrependesse Ela todavia Não queria arrependesse Da sua prostituição Eis que a próstata de cama Bem como em grande tribulação Os que com ela adulteram Caso não se arrependam Das obras que ela incita Matarei os seus filhos E toda a igreja Conhecerão E todas as igrejas Conhecerão Que sou aquele Que sonda mentes E coração E vos darei A cada segundo As vossas obras Digo todavia A vós outros Os demais E te atiram A tantos Quanto não tem Essa doutrina E não conheceram Como eles dizem As coisas profundas De satanás Outra carga Não jogarei Sobre vós Tão somente Conservai o que Tende Até que eu venha Ao vencedor Que guardar Até o fim As minhas obras Eu lhe darei Autoridade Sobre as nações E com cetro De ferro As regerá E as reduzirá A pedaços Como se fossem Objetos de barro Assim como também Eu recebi De meu pai Darei a estrela Da manhã Quem tem ouvidos Ouçam O que o Espírito Diz a igreja Amém? Qual a história Da igreja De Tiatira? A igreja De Tiatira É uma igreja Cujo O seu A sua localização A cidade De Tiatira Era Na verdade A grande Fonte de lucro Da igreja Havia Uma rota Que era conhecida Como a rota Do Correio Imperial Que ligava Roma A Ásia Menor E não só Circulava Por essa rota Todas as orientações Todas as informações Advindas Do Imperador Mas também era A rota Do grande Comércio Então A localização Geográfica Dessa cidade Ela era Importantíssima Para a rota Comercial Que ligava Europa Ásia E também Outras regiões Então Tiatira Ela tinha Como Importância Sua localização Geográfica Por isso Ela se desenvolveu Como um grande Comércio O comércio Aqui em Tiatira Era O seu ponto Forte Né E Tiatira Tinha uma Característica Muito Importante Havia Havia aqui Nessa cidade Agremiações Comerciais E essas Agremiações Elas Tornavam O comércio Preso Tornavam O comércio Bastante Significativo Entretanto Entretanto Essas Agremiações Elas eram Espécies De cartéis Espécies De Associações Comerciais De maneira Que Ninguém Podia vender Nada Ninguém Podia fazer Comércio Sem Fazer parte Dessas Agremiações Dessas Associações Comerciais Entretanto Era comum Entre essas Associações Comerciais Haver Incultos Comidas Sacrificadas A ídolos E festas Que terminavam Com todos Os tipos De promiscuidades De todas As coisas Que eram Contrárias A palavra De Deus Preciso destacar Que a igreja De Tiatira Era uma igreja Diferente Das outras Igrejas Como por exemplo Esmirna Não havia Perseguição Diferente Da igreja De Éfeso Aqui Não tinha Perseguição O problema Não estava Fora da igreja Estava Dentro Da igreja Dentro Do próprio Relacionamento Alguns teólogos Dizem que O fogo Mais perigoso Que existe Dentro Do cristianismo É o fogo Amigo O pior Inimigo Da igreja É a própria igreja Os membros Da igreja Eles se reuniam E como Essas associações comerciais Elas são Metaforizadas Pela figura De Jezabel Quem foi Jezabel? Mulher de Acabe Jezabel foi Mulher de Acabe Que era Uma Mulher pagã Adorava Adorava Baal Influenciou O rei de Israel E seduziu O rei de Israel A prostituir Todo o culto De Israel Jezabel Foi a mulher Que levou O bom A se tornar Ruim O problema De Jezabel Não era Jezabel O problema De Jezabel Era Acabe Era A permissividade De Acabe Que se Acabe Não fosse um homem Tão permissivo Ele não permitiria Que Jezabel Corrompesse Todo Israel Israel virou Praticamente Um lugar De culto A Baal Por que? Porque essa mulher Prostituiu E essas agremiações Estavam fazendo o que Com a igreja? Prostituindo a igreja Porque os crentes Iam para os cultos Comiam comidas Sacrificadas Aí Participavam Nas cerimônias Pagães Tomavam parte Na promiscuidade Do culto E se ele Resolvesse Não participar Dos cultos Se ele não Participasse Das cerimônias Pagães Ele não podia Participar Das associações Se ele não Participava Das associações Ele não podia Vender Se ele não Podia vender Ele passava Necessidade Olha o que Acontece Com a igreja Exatamente Muitas coisas Que acontecem Com nós Hoje As vezes Você é um comerciante As vezes Você é um empresário E para as vezes Você ter muitos lucros Você precisa fazer Coisas que são Ilícitas Muitas vezes O problema O problema Acabava onde? Dentro da própria igreja Mas é interessante A maneira Como Jesus Se apresenta A ser É a única igreja A qual ele se apresenta Dessa maneira O anjo da igreja Se descreve Quem? O filho de Deus Que tem os olhos Como chama de fogo E os pés semelhantes A bronze polido O que significa O bronze polido? A força A igreja A igreja conheceu O Cristo Como? Homem Fraco Limitado Pelo menos Na aparência humana Na cruz Vivendo toda A falência Humana Submetido A todo o escárnio E a toda a autoridade Mas como ele se revela No apocalipse Não é mais assim Ele não era mais O homem fraco Não era mais O homem limitado Agora ele é forte Agora ele é poderoso Ele tem autoridade O cabelo branco Significa autoridade Os pés de bronze Significam a força E os olhos Como chama de fogo Simbolizam Toda a capacidade De perspultar De identificar De olhar Com olhos Que derrubam Que reduzem a nada O que você é Essa é a grande mensagem Do Tia Tia Por que ele se apresenta Assim para a igreja? Porque a igreja Estava olhando Para o mundo Como algo poderoso E ele diz Poderoso Sobre Às vezes nós temos Muito medo De perder no mundo Mas não temos medo De perder para Deus Queremos agradar o mundo Porque achamos o mundo Grande Mas não agradamos A Deus Porque não conseguimos Ver Deus grande Tememos o mundo Porque achamos O mundo poderoso Mas não tememos A Deus Por que? Quem não teme a Deus É porque não vê É Deus poderoso Havia um dilema Na igreja De Tia Tia Ou eu Cedo A prostituição De Jezabel Representada pelos comércios Pelas agremiações Ou Eu sou fiel a Deus E passo necessidade E passo as minhas privações Eu não sei se hoje Nós vivemos nesse nível Mas eu creio Que esse mundo Caminha por uma direção Que nós Em breve Vamos passar por isso A palavra de Deus No apocalipse Refere a marca da besta Uma marca Que quem não tiver Não vai comprar E não vai vender Mas quem tiver em si A marca da besta Não terá em si A marca de Cristo Vai ter um tempo Na nossa vida Que nós vamos ter que escolher O que nós vamos fazer Se nós vamos servir ao mundo Ou se nós vamos servir ao Senhor Tia Tia foi uma cidade Que Certamente perdeu muitas pessoas E a promessa de Deus aqui Digo A vocês Que vocês Têm que se conservar Porque senão Eu vou matar os filhos de vocês Eu vou destruir a igreja de vocês Isso não é uma ameaça maldosa Mas é uma Profecia Absolutamente De consequência Porque quando nós Servimos ao mundo Nós perdemos tudo A igreja morre Os nossos filhos morrem Perdemos os nossos filhos Para o mundo Porque não temos Fidelidade Ao Senhor Mas Ele promete A igreja Ao vencedor Que guardar até O fim As minhas obras Sabe uma coisa Que me chama a atenção aqui? Você vê muita gente Começando no Senhor Você vê hoje Muita gente Aderindo a fé Mas você não vê gente Permanecendo na fé Começar É muito fácil Difícil É terminar Ao que for até O fim Eu lhe darei A alteridade sobre as nações E um setor de ferro As regerá E as reduzirá A pedaços Como se fossem objetos De barro Assim também Eu recebi De meu Pai E dar-lhe ainda A estrela da manhã A estrela da vida Essa palavra Ela possa trazer Ao nosso coração O compromisso De estarmos Vivendo um evangelho Que se prostra Diante do Senhor E não diante do mundo Jesus disse Para os seus discípulos Maior é o que está em nós Do que o que está No mundo Que as exigências Que as obrigações Desse mundo Não sejam maiores Do que as exigências E as obrigações Que nós temos Para com o Senhor O maior É o nosso Deus Amém? Vamos lá? Deus Nós temos diante de nós A incumbência De sermos fiéis O desafio De sermos fiéis A igreja Que a gente atira Senhor Assim Como Jezabel Seduziu O povo de Israel Na época de Acabe Foi seduzida Por agremiações Por associações comerciais E nós Senhor Nesses dias Somos seduzidos Por um mundo Um mundo Que nos apresenta Muitas oportunidades Um mundo Que nos apresenta Muitas facilidades Um mundo Que nos seduz Deus Com cores Com cores Com fama Com prazeres Com dinheiro Com sucesso Ó Deus Mas que nada disso Roube A nossa atenção Que nada disso Venha tirar de nós A graça A graça De estarmos Na tua presença Nós te louvamos Por tudo Te louvamos Em nome de Jesus Amém Amém E amém Muito bem Muito bem queridos Espero que tenha sido Bom pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Dessa série Foi feita com muito carinho Com muita simplicidade Como é o programa Graças e paz Um programa De baixos custos De baixas produções Eu quero agradecer O João O nosso editor Que sempre Muito carinho Edita A parte do nosso programa Um programa Que teve suas dificuldades Por ter sido editado No meio dessa pandemia Mas eu espero Que tenha sido Benção E relevante Pra você Porque na verdade De tudo O que fica É a relevância Da fé Que Deus abençoe você Até o próximo programa Graças e paz De coração Irmão Quero te declarar A paz Que vem de Jesus E vale muito Muito mais Mais do que ouro Ou outro metal Mais do que tudo A paz de Cristo É especial